Música 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 Minimida 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 Bosora Basátira Eu vou mostrar como você mesmo Encontro de rinque geka A.A.D. Chimente de regalo A.A.D. A.A.D. Emag Uma Demite-vite Blate法 Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe E aí E aí E aí E aí Tu miri, nada pinguei Leite-leite, peguei te senti Mamai popo Mamai popo, mamai popo, mamai popo Mamai popo, mamai popo Mamai popo, mamai popo Mamai popo, mamai popo Kayak OGD baik Bisa liat OGD aku OGD dia baka bulan kuasa Mamaku, mamaku Sari kone jadi member ya Promosi bayar ya bapak Matur tahan thank you Sekabi ali baik Jadi ini oleh rezeki Ampura singura Kerabut sawerani ya ampura Maape baik Aduh Mamakan emang gamis kan Tapi lumayan kalau lisa ku singa dong Wah ganteng Udah Kak Rode Kak Rode Kade Rode Rode Kade Rode Kade Rode Kade Rode Kade Rode Iya ku dingin ga Ninglungannya sama orang sama Cecek Tapi ku yang masanya iya ga Kade Rode Kade Rode Kade Rode Kade Rode Kade Rode Kade Rode o o o o o o o o o Lunga né põe WES Lunga né põe WES Pada baeh Ari Lunga kok Kayada Raden ganas gongenka Raden roda Kduliana Pes 15 doflon Lunga nemang kono Klo Klo Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não.